Olá, prezados alunos, sejam todos bem-vindos à nossa disciplina Marketing em Cooperativas. Eu sou o professor Silimar e estarei com vocês nesta jornada de aprendizado. É mais um importante componente curricular do curso técnico em cooperativismo. Eu sou professor de administração e trabalho com as disciplinas do Eixo Gestão e Negócios no Instituto Federal do Maranhão, no Campo Bacabal. E o meu papel nesse processo é ser um facilitador. Eu pretendo discutir com vocês tanto nos momentos síncronos quanto nos momentos assíncronos. Nos momentos síncronos, aqueles mais interativos, e nos momentos assíncronos pelo conteúdo produzido. Eu pretendo compartilhar com vocês os conhecimentos sobre marketing, indicar caminhos, para fazer com que você possa entender esses elementos que influenciam o ambiente organizacional e a relação dessas organizações com seus mercados, seus públicos e com seus consumidores. Então, toda organização, ela tem como missão criar, entregar e capturar valor. E eu pretendo apresentar para vocês esse processo que pode ser aplicado a organizações cooperativistas também. Então, eu convido vocês, a partir desse momento, para acompanhar comigo na tela, onde eu irei apresentar o conteúdo programático e outros detalhes relacionados à disciplina. Então, chegamos em frente e põe os aprendizados. Beleza, pessoal. Então, aqui é a nossa disciplina Gestão de Marketing em Cooperativos. É uma disciplina de 60 horas. Vamos lá, a disciplina Gestão de Marketing em Cooperativos é uma importante disciplina que compõe os componentes curriculares do curso técnico em cooperativismo. Entre outros aspectos, a disciplina vai abordar o planejamento de marketing. É um foco em uma organização cooperativista. Outras questões que iremos trabalhar na disciplina é o mix de marketing, o famoso mix de marketing. Esse marketing é aplicado à cooperativa para qualquer ramo de atuação. E vamos abordar essa questão de diferencial competitivo, de posicionamento, marketing de serviço e os fundamentos para o marketing digital. Bom, o plano de ensino da disciplina foi baseado na emenda, que está lá no projeto de curso de vocês, que compõe esse conjunto de conteúdos. Sendo que o objetivo geral é conhecer os elementos que influenciam o ambiente das organizações cooperativistas e as características que afetam o comportamento do consumidor. frente ao processo de compra de bens e serviços, visando a elaboração de estratégias para o mix de marketing dessas organizações. É um objetivo bem amplo mesmo, que trabalha tanto o ambiente organizacional para entregar bens e serviços de acordo com as características de um determinado público-alvo e fazendo ali o aspecto da integração com as estratégias do mix de marketing, voltado para esse tipo de organização. Então, é um objetivo bem interessante e nós vamos tentar desenvolver ele ao longo da disciplina. Beleza? Então, de acordo com a emenda da disciplina, eu separei em três unidades os conteúdos. E assim, a primeira unidade é composta pelos seguintes topos. Vamos fazer uma introdução sobre o estudo de Marx. Abordaremos a origem, abordaremos a origem, a evolução, conceitos centrais relacionados do que é Marx, qual o escopo, o que é necessidade, demandas e desejos e a parte de administração de Marx. No topo 3, a parte de análise ambiental, nós vamos estudar as variáveis internas e externas que se fundam a organização e a análise SWOT, voltada para a análise também do ambiente organizacional, das forças e fraquezas do ambiente organizacional, oportunidades e ameaças também nesse ambiente. No topo 4, trabalharemos o conceito de pesquisa de mercado e o processo de tela, para que vocês possam entender a importância da pesquisa para a gestão de marcas. E por fim, nessa unidade, a parte de segmentação mercadológica, onde apresentaremos o conceito, as vantagens, as premissas, as desvantagens que existem no processo, os tipos de segmentação e a parte de posicionamento. É importante para que a marca ocupe um lugar ali na mente do público-alvo. Na unidade 2, nós vamos trabalhar a parte de comportamento do consumidor, entendendo os papéis, os tipos, os fatores de decisão de compra e o processo de compra. Na parte 2, nós vamos trabalhar a proposta de valor, relacionamento com o cliente e com parcerias, a formação de parcerias estratégicas, alianças. No tópico 3, a parte de administração de marcas, produtos e serviços, aspectos de diferenciação e também o item relacionado a marcas. E para finalizar essa unidade 2, nós falaremos dessas duas tipologias de barca de serviço e marketing digital. Já o conteúdo da unidade 3, é composto basicamente pelo mix de marketing, que é tanto da sua forma mais básica e muito conhecida que os 4Ps, com a atualização dele, e também a parte do plano de marketing que eu deixei como o último toque da disciplina, onde nós vamos apresentar conceitos, estrutura, até a etapa de elaboração de um plano de marketing. E eu estou propondo também a construção de base para um plano de marketing através de dois canvas, que é o canvas da proposta de valor e o marketing de estratégia de canvas, como forma de trabalhar esse aspecto mais de inovação ali, voltado para esse ambiente. E para finalizar essa aula de abertura, eu gostaria de trazer um case do aspecto de inovação no setor cooperativista com a plataforma Supercampo, o case do Supercampo. Então, vamos acompanhar comigo esse case para vocês entenderem aí a importância do marketing, desses modelos de negócios mais inovadores, para a criação de alianças e estratégias entre organizações. E no mundo cooperativista, tem um aspecto da intercooperação. Então, Supercampo, ele é uma plataforma que reúne ali cerca de 12 cooperativas brasileiras. E aí, como é que funciona essa plataforma? Ela disponibiliza um espaço virtual, digital, para que as empresas que fazem parte dessa aliança, elas ofertem seus produtos e serviços para os consumidores a partir dessa plataforma. Funciona como um marketplace. E isso é uma intercooperação digital, para a oferta de produtos e serviços para cooperativas em todo o Brasil. No material em PDF, vocês podem clicar aqui nesse link, aqui do lado, e ele contém aí uma descrição ali feita pelo CEO dessa empresa, que reúne essas cooperativas. Então, o propósito desse modelo de negócio é fortalecer a presença das cooperativas no ambiente digital. E aí, segundo a empresa, vai permitir a fidelização das novas gerações de cooperativas. Nós sabemos que o setor tem passado por transformações, justamente com a introdução desses aspectos de digitalização de negócios. E as cooperativas não podem ficar alheias a isso tudo. Então, a gente tem que desenvolver mecanismos para que ela possa conquistar esses mercados aí, possa ampliar também as suas atuações, facilitando a integração, né? E a interlocução entre quem produz um determinado item e quem necessita daquele item nos mais diversos locais do país. Então, essa plataforma, ela visa justamente interligar a demanda de um determinado consumidor com a oferta de um determinado produtor. Beleza? Então, aí, algumas figuras da plataforma em si, e considerada aí a maior comunidade do agronegócio em termos de marketplace voltado para o ambiente de cooperativas. São 12 cooperativas, entre elas, a Agrária, a Alfa, a Capal, a Castrolanda, a Copacana, Copacana, Copercampus, Copacol, Copatradição, Cotrijal, Fija, Integrado e Lá. Então, são diversos cooperativos que têm aí uma gama de produtos variados e que estão ofertando seus produtos nessa plataforma de marketplace. Bom, como referência à nossa disciplina, nós vamos estudar com base aí nos nossos conteúdos sempre no livro de administração de marketing, do Kotler e Kelly, o do princípio de marketing, do Kotler também, e o marketing 4.0, também do Kodler, e o administração de marketing de lascada. Os demais aí são referências complementares. Também informo que no fascículo da disciplina tem, lá no AVA, tem esse conteúdo de forma mais resumida e que pode ser utilizado também como material complementar. Então, gente, é isso aí. Esses foram os nossos conteúdos relacionados à disciplina de gestão de marketing cooperativas e espero que vocês tenham bons aprendizados, bons insights e que essa disciplina realmente contribua com o seu desenvolvimento profissional. Forte abraço a todos. Qualquer dúvida, entre em contato conosco. Nós estaremos à disposição para auxiliar nesse processo. Forte abraço. Tenham todos bons aprendizados. Forte abraço.